Amigos internautas, o Dia do Advogado, celebrado neste 11 de agosto, foi instituído em homenagem ao nascimento de Santa Joana d'Arc, que é reconhecida como a padroeira da advocacia, além de ser também a padroeira da França. Nesta ocasião especial, gostaria de ressaltar a relevância da advocacia para o Estado Democrático de Direito. Nós, advogados, temos um papel fundamental na defesa dos princípios fundamentais da justiça, na garantia dos direitos e liberdades individuais e na promoção do bem-estar social. Somos os defensores da igualdade perante a lei, garantindo que todos tenham acesso à justiça e que seus direitos sejam protegidos. Para mim, a advocacia representa uma jornada de descoberta e paixão. Quando cursava História na Universidade Estadual do Maranhão, fui surpreendido pela minha verdadeira vocação durante uma atividade de classe. Era começo dos anos 2000. A professora Valtéria Alvarenga dividiu a turma ao meio numa simulação de júri. Um lado faria a acusação do réu, o autor de O Príncipe, Nicolau Maquiavel. O outro, a defesa. Fiquei no segundo grupo e, ao término da atividade, a professora me chamou no canto da sala e disse a frase que transformaria minha vida. Saia daqui. Vá cursar direito. Você é advogado por vocação. Aprimore esse dom. Naquele tempo, não havia curso de direito em Caxias. O mais próximo era Teresina, no Piauí. Nem é longe, mas para um cara casado que sustentava a família com um salário de repórter, na época na TV Mirante, era impossível. Talvez por força do destino, em 2004, a FAI, Faculdade do Vale do Itapecuru, abriu vestibular para a primeira turma de direito em Caxias. Então eu e minha mulher decidimos trilhar os caminhos da advocacia. Não é uma jornada fácil, mas tem sido extremamente realizadora. A sensação de absolver um inocente no tribunal do júri é indescritível. Aliada ao jornalismo, posso afirmar, sem dúvida alguma, que a advocacia me realiza profissionalmente. A cada novo dia me preparo para fazer o melhor pelos meus clientes, espectadores, ouvintes e leitores. E é gratificante ver minha filha também se achar no direito. Aos 18 anos, está no primeiro semestre do curso. Tão jovem ainda, ela nem faz ideia das infinitas possibilidades que terá pela frente. Portanto, neste Dia do Advogado, convido todos a refletirem sobre a importância dessa profissão para o funcionamento do nosso país. A advocacia é um pilar essencial para a manutenção do Estado Democrático de Direito. E cada advogado tem o poder de impactar positivamente a vida das pessoas, proporcionando-lhes acesso à justiça, defendendo seus direitos. Que a advocacia continue a ser uma força de transformação e justiça, proporcionando um futuro mais promissor para todos. Sigamos em frente, com força e fé.